E aí, meus amores? Tudo bem, gente linda? Tá começando mais um vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal! Cara, que saudade de trazer receita caseira pra vocês que eu amo. Eu sei que vocês também amam, né, gente? Então, vocês sabem, eu testei, aprovei e eu sempre trago aqui pra vocês. Mas, por favor, vou fazer um pedido do fundo do coração. Gente, se inscreve no canal. Não só entra no canal através dessa receita. Eu tenho outras receitas aqui, vocês vão gostar. Eu sei que vão gostar. De clareamento de axilas, vou deixar passando aqui. De como eliminar as estrias, clareamento dental, dicas de cabelo, como crescer cabelo. Gente, eu tenho muita receita caseira. Então, por favor, se inscreve no canal, ative o sino de notificação, porque muita gente entrar através desses vídeos e não continue acompanhando. E isso me ajuda muito, tá? Então, se inscreve, ative o sino. Esse vídeo merece muito, 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 muito like mesmo. Porque teve muita gente que pediu. Traz clareamento pra poder clarear o meio das pernas. Então, como eu tava na correria, eu não trouxe. Então, resolvi testar agora um clareamento que funcionou. E está funcionando com muitas pessoas também. E resolvi trazer aqui. Então, vamos lá. Me traga o like aí. Deixa muito comentário e compartilha com geral, tá? E eu vou explicar pra vocês tudinho. Assista o vídeo até o final, pra depois você não dizer que a receita não deu certo. Bom, os Instagrams já ficam passando aqui. E também o canalzinho da Mel, pra vocês irem lá conhecer. E vamos pro vídeo, né? Gente, todas as receitas caseiras que eu trago aqui, em relação à pele, tem que se fazer esfoliação antes. Por quê? Porque a esfoliação, ela ativa a circulação sanguínea e faz com que a receita caseira dá certo. Dá certo não, dê certo, né? Eu tô aqui com essa buchinha, porque ela é pivô disso. E vocês podem fazer a esfoliação que vocês tiverem em casa. Com borra de café, com essa bucha, bucha vegetal. Tem pessoas que dizem que com pente dá muito certo, né? Eu nunca testei. Mas vocês também podem fazer com pente, passando o pente, assim, pra poder ativar. E qualquer ação esfoliante, que tenha ação esfoliante. E isso você vai fazer na hora do banho, tá? E, ah, qual é o horário que você faz essas receitas caseiras? Gente, normalmente eu costumo fazer essas receitas na parte da noite. Porque é um horário onde eu não vou ficar me movimentando muito. Eu vou passar e aquilo dali vai ficar tendo a ação. E eu vou dormir, porque eu também não me mexo muito. Eu fico estagnada. Fiz a esfoliação no banho, lavei a região, sequei a região. E venho com o quê? Tchê, 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 o mais caro da vida hoje em dia. É a verdade. ...dia, que é o óleo de cozinha. Mas você usa tão pouquinho que dá pra poder usar muito. Esse aqui tá assim, né? Desse tanto, esse aqui é o da minha mãe. É porque a gente usa na cozinha. E eu trouxe ele mesmo. Nossa, suja minha mão toda. Depois das... Vou explicar bem direitinho pra vocês. Depois da esfoliação na hora do banho, com a região limpa, sequinha. Você vai vir com óleo passando em movimentos circulares. Tá? Passa na região. Vou olhar pra ali. Passando em movimentos circulares. Tá indo por quanto minuto eu vou ficar fazendo esse movimento? Gente, até a pele absorver bastante. Você faz a massagem ali na região, né? Depois vem com uma bermuda um pouquinho grande, coloca ela e vai dormir e deixa até outro dia. E no outro dia você lava. Todo dia tem que fazer esfoliação, Tainá? Gente, todo dia. Por isso que eu falo. Tem que ter paciência. Tem pessoas que fizeram com esfoliação, às vezes, três vezes na semana e depois não fazia esfoliação na região as outras duas vezes. Porque eu normalmente eu fiz de segunda a segunda durante duas semanas pra obter esse resultado, tá? Tem pessoas que deram certo assim? Deram, né? Eu não sei. Eu fiz desse jeito. Vocês podem testar também fazendo esfoliação três vezes na semana e as outras só passando o óleo pra poder ver se vai obter resultado. Tá bom? Tudo na vida é um teste, né, meu amor? Teste, né? Até pra gravidez a gente precisa fazer o quê? Um teste pra saber se tá grávida. Agora, pra poder tirar os pretos do meio da perna nós não vamos fazer? Vamos fazer também, né? E eu resolvi fazer porque foi uma dica de uma inscrita aqui no canal. Não lembro se foi na receita de clareamento de como eliminar as estilhas ou se foi de clareamento de axilas. Agora, não me recordo e também não recordo o nome da menina porque já tem um tempinho que eu vi ela comentando sobre isso, pedindo pra me testar e trazer aqui. E bem, eu testei as fotos, né? Vou deixar passando aqui a foto do antes e o depois. Eu achei que em duas semanas clareou bastante, né? Só que eu parei devido à correria do dia a dia. Mas eu quero voltar a fazer pra ver se eu consigo eliminar totalmente essa parte escura porque eu morro de vergonha. Gente, dá vergonha. Vamos se dizendo. Se as axilas escuras dá vergonha, o meio das pernas também não dá? Você que gosta de usar um shortinho curto assim como eu, às vezes a gente tá andando, aquele preto aparece assim no meio. Graças a Deus não tá aparecendo tanto, mas deu uma clareada pra caramba. Mas a gente que tem muita perna, a gente que é gordinha, se mexerinha. Cara, não adianta. Aça mesmo. Aça o meio das pernas, fica tudo assado. Tem que passar pomada. Porque eu sou assim, se eu andar muito de bermuda curta, nem lascoa tudo. Ferrou tudo. Fico toda empolotada embaixo assim no meio das pernas. Tudo inchado de tanto assado. Que da assadura que fica. Então é muito complicado. Né? Você ter perna grossa que fica se arrastando uma na outra. Vai ficar escuro. Então isso é algo que você pode fazer. Sempre que você ver que tá escurecendo, procura fazer. Entendeu? Porque aí não vai esperar ficar muito escuro pra poder voltar a fazer receita. Porque é algo inevitável que vai acontecer sempre se você tem perna grossa. Né? E se você é gordinha também. Pode tentar, gente, fazer também na região do pescoço. Tá? Na região da virilha. Eu creio que dá certo. Se dá certo na mancha escura da perna, eu creio que dá certo em outros lugares também. Né? A não ser que... Sei lá. A pele seja diferente. E não... Não acontece o resultado. Aí não sei, né? A gente pode fazer o teste. Né? Mas dá super certo. Faça na casa de vocês. Depois comentem aqui. Ou comentem agora pra dizer que vai fazer. E depois volta aqui e comenta de novo. Tá bom? Trago mais receita pra vocês caseira. Se vocês comentarem bastante, deixar muito like nesse vídeo. E compartilhar pra geral, tá? E eu pretendo continuar fazendo pra depois trazer resultado pra vocês, tá? Só se esse vídeo for pra frente. Se esse vídeo não for pra frente, não vou trazer mais não, hein? Então o vídeo é basicamente isso, gente. O produto principal aqui da situação é o óleo de cozinha. Que tá uma fortuna, né? Mas que dá resultado, gente. É melhor você fazer esses métodos caseiros em casa do que gastar numa estética. Até porque eu não tenho condições de gastar numa estética. Agora, se você tiver... Eu acho que se você tivesse, você não estaria procurando receita caseira aqui no YouTube. Não é verdade? Então eu sei que você tá precisando e não tem recursos. Então, gente, aproveita a dica maravilhosa. Faça essa dica aí. Faça essa receita. Traz aqui nos comentários pra gente saber. Pra gente ter também novas experiências, tá? Porque eu já percebi muito que nas minhas receitas caseiras, pra muitas pessoas dá um certo e pra outras não. Eu acredito também que é porque a pessoa não assiste o vídeo até o final, tá? Pra poder entender como que é que funciona e como é que é pra fazer e qual é literalmente o ingredientezinho pra poder dar resultado, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, metralha o like, compartilha com geral pra aquela amiga, amigo no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Ai, cansei. Tá em todas as suas redes sociais, no Twitter, no Google. Gente, compartilha. Ajuda a amiga aqui, porque os seus compartilhamentos ajudam muito. E você se inscrevendo também, ativando o sino e participando dos vídeos novos também me ajuda bastante. Então, me ajuda aí pra mim também ajudar vocês aí nos próximos vídeos, tá? Eu aprendi a trazer outras receitas caseiras, mas receita caseira requer teste. Você precisa fazer, testar durante um período pra depois trazer aqui. Porque, infelizmente, receita caseira às vezes demora um pouquinho. A única receita que eu acho que é rápida, que eu trouxe aqui, foi a receita de clareamento de axilas, que foi em 5 minutos, clareamento de dentes, e eu acho que só. Porque tudo requer um tempo e paciência. Tá bom, meus amores? Beijinho no coração. Fiquem com Deus. Espero vocês nos próximos vídeos. Amo muito ter vocês aqui. Muito obrigada pela audiência, tá? E por todos os dias que vocês passam aqui comigo, ouvindo essa chata falando, falando, falando. Tá bom, gente? Beijo! Tchau! Fiquem com Deus! Tchau!